Oração para perdoar a quem nos fez mal Meu Deus, perdoo, diga o nome da pessoa O mal que me fez e o que quis me fazer Como o desejo que me perdoeis e que ele também me perdoe As injustiças que eu possa ter cometido Se o Senhor colocou no meu caminho como uma prova que seja feita a vossa vontade Desviai de mim, meu Deus, a ideia de maldizê-lo E todo desejo malévolo contra ele Fazei com que eu não experimente nenhuma alegria com as infelicidades que lhe poderiam chegar Nem nenhuma inquietação com os bens que lhe poderiam ser concedidos Afim de não elamear minha alma com pensamentos indignos de um ser iluminado Que a vossa bondade, Senhor, possa se estender sobre ele E conduzi-lo aos melhores sentimentos para comigo Bons espíritos, ensinai-me o esquecimento do mal E a lembrança do bem Que nem o ódio, nem o rancor Nem o desejo de lhe retribuir o mal com o mal Entrem em meu coração Porque o ódio e a vingança não pertencem Senão aos maus espíritos Encarnados e desencarnados Que eu esteja pronto, ao contrário, em lhe estender a mão fraterna A lhe retribuir o mal com o bem E vir em sua ajuda, se isso estiver em seu poder Desejo para provar a sinceridade de minhas palavras Que me seja oferecida ocasião de lhe ser útil Mas sobretudo, meu Deus Preservai-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação Em um oprimido por uma generosidade humilde O que me faria perder o fruto da minha ação Porque então eu merecia que essas palavras de Cristo Me fossem aplicadas Já havês recebido vossa recompensa Amém